Ha-ha! Yey! Ha! Ha-ha! Para, Cuquim! Não descem aí! Porque senão, como vão nos ver? Vamos, que tá quase saindo! Querem brincar com a gente? Sim? Então vem! Oi! Oi, oi, oi! De dentro do ônibus a clé de zoe por toda a cidade! Crianças no ônibus sobem e descem! Sobem e descem! Sobem e descem! As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade! As rodas do ônibus rodam, 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 rodam! As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade! Por toda a cidade Por toda a cidade Pelozinho, meu burzinho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Burzinho, meu burzinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarpe branca Até deu uma xarpe Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor nas juntas Mostra isso um comprimido E chega de perguntar Do quem deu comprimido Até deu uma xarpe Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens Procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O coquim só quis brincar Quis brincar Quis brincar O coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar Quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela doerceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro E oito trinta e dois Estas são as contas Que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição É hora de brincar E oito trinta e dois Tocou a campainha Tocou a campainha Tinho de mão do castelo de areia Toma-te o cãozinho Quer nos visitar Mas que bater a porta Tudo vai desabar Cedo vinte e tom Logo tira-lo de lá Sem lhe afogar E oito trinta e dois são o cãozinho Tinho de mão do castelo de areia Agora veja a Cláudia pegar o tomate Com a armadilha e sem fazer a lade Ele vem buscar, sem bem esperar Que pode voar Tchim, 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 tocou a campainha Tchim, 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 do castelo de areia Tomate o cão linho, ele nunca desiste Mas há uma bola, nenhum cão resiste Quando ela soltar, ele vai alcançar E no castelo entrar A dona aranha estava com sede Quis beber a água, mas logo escorregou A Cláudia apareceu e foi aí que ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir É um aniversário de alguém muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar e vamos cantar Hoje é seu aniversário, vamos celebrar e comemorar Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar e vamos cantar Hoje é seu aniversário, vamos celebrar e comemorar Feliz aniversário pra Cléu e do Kuki Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está na Cléu, está na Cléu, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está no terpê, está no terpê, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãozinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu sua rodinha A tal só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás E vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Eu perdi o meu lencinho 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 Eu perdi o meu lencinho